Hoje vou mostrar a vocês um filme de desastre de guerra americano de 2016 chamado USS Indianapolis. Man off courage. Spoilers à frente. Fique atento e cuidisse. O filme começa com um comandante chamado Capitão Charles MC Vaidu cruzador pesado da classe Potrin de USS Indianapolis ordenando que seus homens disparem um ataque aéreo contra o caça na atmosfera. Ao atacar, o Capitão Kavanaugh imediatamente grita para se preparar para o impacto, pois serão atingidos por um avião kamikaze caindo em sua direção. Depois, MC Vaidu pede um relatório de danos enquanto dois de seus homens instantaneamente enviam um rádio aos outros membros da tripulação para disparar o grupo para a proa. Enquanto isso, o Capitão Hai assiste ao vídeo sobre explodir o caça japonês e estabelecimentos em Perrago. Hai então explica sobre a falha em garantir o local, dizendo que eles enganaram e viraram a mesa contra eles. Ele ainda fala sobre a coragem de MC Vaidu lutar sem desistir apesar de dar os melhores lutadores do inimigo como Ivo Jima e Okinawa para derrubá-lo. Confuso, Jean-Pierre pergunta para onde a guerra os levará. Então, Hai responde, dizendo a eles que as invasões terrestres do continente prolongarão a luta ainda mais. Mas como Truman já está em seus três meses como presidente, os Estados Unidos planejam acabar com a guerra mais rapidamente. Assustado, o homem ao lado dele pergunta se Hai está falando sobre a bomba atômica e, para seu desânimo, ele confirma depois que Hai concorda com ele. Hai planeja enviar a bomba atômica para bombardear Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial e, infelizmente, seu alvo são os soldados militares. No entanto, o juiz discorda da aposta de Hai, dizendo que alguns homens, mulheres e crianças podem ser mortos com a explosão. Mais uma vez, o homem interrompe, compartilhando sua opinião de que não há garantia de que chegará ao Japão. Então, Hai diz que eles vão de lancha no mar das Filipinas usando o único navio RAP. Apesar de pensar que será uma missão suicida, Hai finaliza sua decisão de trazer MC Vai e seus tripulantes para o mar das Filipinas, sojinhos e desprotegidos. Enquanto isso, MC Vai compartilha seus pensamentos enquanto conversa com a foto de sua amada parceira, Louise, dizendo que a diferença entre os soldados americanos e japoneses é que os americanos estão ansiosos para terminar seu dever de voltar para casa. Enquanto os japoneses, por outro lado, estão dispostos a sacrificar suas vidas pelo país, MC Vai então exemplifica o avião kamikaze que voou para a proa de seu navio e orou adeus depois. Em Napa Valley, Brian Bama Smith Vick traz seu amigo, Mike DeAntonio, ao escritório do juiz Bazemuri. Mas, em vez de entreter os meninos, o juiz ordena que Alonso, seu assistente, acompanhe DeAntonio ao salão para conhecer as mulheres que querem vê-lo. Depois, o juiz Bazemuri pede uma confirmação sobre Bama e sua tripulação finalmente invadindo o Japão. No entanto, Bama parece inseguro sobre isso, já que não recebeu nenhum relatório do USS Indianapolis para dizer o que realmente é o plano contra a marinha imperial japonesa. O juiz então abre a porta para deixar Bama conhecer seus parceiros de negócio, que também estão intrigados com o ataque. Enquanto isso, DeAntonio acaba se apaixonando pela amiga de infância de Bama, Clara, depois de aprender com ela a última moda de dança de Nova York. Infelizmente, Bama testemunha solenemente como DeAntonio e Clara dançam a sala depois de conhecer os parceiros de negócios do juiz no andar de baixo. Por causa disso, Bama de repente sai enquanto as outras garotas que também assistem a dança aplaudem. Por outro lado, MC vai conversa com o almirante Parnell sobre levar o navio para o Tinian Mar das Filipinas enquanto o presidente Truman School para liderar uma missão altamente se criar. Em que MC vai levar a dois pedaços de carga altamente organizada para a Tinian na melhor velocidade, parando apenas em Pearl Harbor para reabastecer. Infelizmente, MC vai eventualmente recebe outra mensagem do presidente dizendo que eles não vão pegar escolta na missão porque é ultra secreta. Tecnicamente, MC vai estar participando de uma missão suicida para salvar a vida de milhões de americanos. Não deixando-lhe escolha, MC vai garantir se sua missão tem algo a ver com o projeto Manhattan, mas o almirante apenas lhe dá uma carta que ele só abrirá para amanhã depois de levantar âncora. O almirante então deixa uma mensagem final, na qual o presidente dos Estados Unidos assumirá o controle do navio até amanhã. Mais tarde, à noite, DeAntonio conversa com Bama sobre comprar um anel de noivado para sua proposta de Clara. No entanto, Bama parece descontente com isso, dizendo a DeAntonio que ele a conhece há apenas três meses e depois questionando seu plano de propor na frente do pai de Clara, o juiz Bazemure. Mas, DeAntonio está ansioso para fazer isso acontecer, então Bama não deixou escolha a não ser deixá-lo com conselhos, para se dirigir aos pais de Clara como senhor e senhora. No entanto, Clara não conta ao juiz sobre seu relacionamento com DeAntonio, por isso, eles brigaram depois que DeAntonio se envergonhou na frente do pai dela. De repente, Mike liga para DeAntonio ao ver uma briga envolvendo dois membros da tripulação no beco. Durante a briga, os outros membros da tripulação fazem suas apostas em assistir, enquanto Antonio eventualmente dá um soco em seu colega de tripulação depois de forçá-lo a se mover no beco. Por causa disso, DeAntonio perde o anel, e Alvin, um dos membros da tripulação, acidentalmente o vê no chão e o rouba. Eventualmente, a briga para depois que um dos membros da tripulação os chama, dizendo que eles precisam voltar para o navio. Mas antes que DeAntonio parta para a viagem, Clara admite seu amor por ele, pois ela também está esperando seu primeiro filho. Infelizmente, DeAntonio não propõe a Clara antes de sair porque perdeu o anel. MC vai em contra a tripulação no dia seguinte, onde Bama e DeAntonio também fazem parte do navio. Ele então se apresenta como capitão e compartilha o propósito de sua sobrevivência através da missão, dependendo do funcionamento como uma unidade coesa. Depois, o navio começa a navegar pelo mar em direção ao tinia. Ao velejar, MC vai narra seus pensamentos, dizendo que mesmo sem uma escolta para detectar e destruir submarinos inimigos com cargas de profundidade antes de chegar a eles, ele ainda poderia se certificar de lutar contra uma vez que milagrosamente detectassem quase o suficiente disparo. Porque assim que ele completar, ele terá no máximo quatro minutos para se engajar antes que o torpedo chegue. A principal defesa deles é pegar a estação estanque do navio Zebra, para que qualquer ruptura no casco não se espalhe e afunde o navio. No entanto, a maior parte da tripulação é menor, e cabe a MC vai mantê-los vivos durante a missão. MC vai então começa a entregar partes da bomba atômica para Hiroshima sem escolta como proteção. Ao patrulhar a nave, o tenente Standis se reporta a MC vai sobre o protocolo que pode ficar em zigue-zague ao disparar. No entanto, MC vai mostra insatisfação com seu plano, dizendo que não será eficaz contra Kytens. Confuso, o comandante Kavanaugh explica a Standis sobre isso, dizendo que é um torpedo suicida criado como a nova arma japonesa. Tecnicamente, Kytens é como um avião kamikaze subaquático que protege a marinha imperial japonesa, e o navio MC vai não pode destruí-lo porque é duas vezes mais rápido que o deles. Mais tarde, MC vai ordena que sua tripulação prepare sua arma enquanto a marinha imperial japonesa também pratica o carregamento de fogo. Depois, MC vai lhes dá um sinal e, felizmente, Grupo W se retira depois que eles testam com sucesso suas armas no mar em sua melhor velocidade. Mais tarde, à noite, MC vai e a tripulação chegam com sucesso ao Tini em tempo recorde, sem vítimas. Depois, ele ordena que sua equipe esteja pronta para carga para desembarque sem saber que isso poderia mudar a natureza da guerra para sempre. Enquanto espera, a tripulação, incluindo MC vai, observa o envio da remessa para Leite. No entanto, depois de entregar os pacotes, MC vai tenta ter uma escolta, mas o tenente se recusa a aceitar seu favor. Sem deixá-lo escolha, MC vai vai sem ter um guarda para proteger sua nave no caminho de volta. Por outro lado, Bama está sendo entrevistado por Lindy sobre os tubarões que vivem no fundo do mar, mas Bama se recusa a falar com eles. Enquanto isso, MC vai patrulha o mar das Filipinas com os outros capitães no meio da noite. No entanto, as patrulhas japonesas finalmente vêem seu navio de longe, sinalizando imediatamente para o capitão. Depois, Nakada apressadamente ordena que Hashimoto se prepare para disparar o barco usando o Skyten. Por causa disso, o navio sem escolta de MC vai é torpedeado pelo submarino I-58 da Marinha Imperial Japonesa, fazendo com que o navio afunde, pois a maioria dos membros da tripulação não consegue se salvar de se queimar dentro do navio e se afogar no mar. Enquanto isso, MC vai supervisionar a equipe de operadores de rádio, estabelecendo qualquer contato para buscar resgate. Felizmente, a Marinha dos Estados Unidos baseada em Leite recebe a ligação. No entanto, depois de receber informações não esclarecidas sobre o USS Indianápolis, o capitão explode, dizendo que não enviará ninguém até que confirme sua posição porque pode ser um sub-inimigo prendendo-os. Infelizmente, a equipe de operadores de rádio do USS Indianápolis está lutando para fazer contato devido ao navio afundando. Depois, MC vai ordena que o capitão Kavanal gabandone o navio e se salve. Infelizmente, MC vai não deixou escolha não ser ordenar aos membros da tripulação, incluindo o capitão Kavanal, que saltem e nadem para longe do navio assim que entrarem na água porque o barco vai quebrar. MC vai tenta informar todos os membros da tripulação para ficarem longe do óleo enquanto ele se deixa permanecer no convés para encontrar mais marinheiros quando de repente o navio explode e se deixa cair no mar. Infelizmente, o navio de cruzeiro USS Indianápolis acabou afundando. A maioria dos membros da tripulação, incluindo MC vai, ficam encalhados no oceano sem saber que tubarões estão começando a cercá-los. Depois, MC vai encontra um bote salva-vidas e se ajuda a entrar nele quando de repente vê Paul flutuando na água. No dia seguinte, os 879 membros da tripulação diminuem gradualmente à medida que os tubarões os comem enquanto alguns ainda estão ajudando uns aos outros a entrar na jangada. Então, por outro lado, Boma presume que a marinha japonesa ainda está por aí, procurando-os para acabar com eles. No entanto, o capitão Kavanal muda de assunto, dizendo que os Estados Unidos saberão que estão desaparecidos e logo os resgatarão. Depois, Stan Dish chama a atenção de todos e diz a eles que as jangadas são apenas para homens e oficiais feridos, e se eles não forem incapacitados e, em uma jangada, devem sair. No entanto, ninguém se atreve a ouvir, então Stan Dish atira na jangada para tirá-los. Enquanto isso, MC vai encontra Campbell tentando sobreviver da balsa depois de ter um ferimento grave na perna. MC vai imediatamente se move para sua jangada para colocar morfina em sua perna quando de repente ele vê um piloto de avião dirigido pelo tenente Adria Marques. Na esperança de ser notado, MC vai disparar pelo céu enquanto os membros da tripulação gritam depois de vê-lo. No entanto, uma discussão repentina entre Stan Dish e um membro da tripulação ocorre depois que Stan Dish o irrita. Então, Vaxman tenta acalmá-lo para evitar qualquer briga no mar. Infelizmente, tenente Adria não consegue vê-los de baixo, deixados encalhados no mar por dias. Alguns membros da tripulação ainda estão esperando pelo resgate quando os tubarões de repente infestam as águas e começam a comê-los. Em pânico, Teodor felizmente nada em direção à jangada onde MC vai estar hospedado e então o informa sobre a direção do grande grupo. Depois, MC vai deixar Campbell e Teodor para ver os outros membros da tripulação na jangada. Infelizmente, alguns membros da tripulação são gradativamente comidos por tubarões ou morrem de enjoo e feridas infecciosas do navio que explodiu. Sem esperança por três dias, MC vai e sua tripulação passam o tempo no mar sem comida enquanto testemunham os outros morrendo devido à fraqueza para sobreviver. Então, por outro lado, Stan Dish começa a alucinar a ilha inexistente, incentivando sua tripulação a ir com ele para se salvar. Depois, Stan Dish deixa Vaxman para cuidar dos feridos. Infelizmente, Stan Dish e os três funcionários que o acompanham nunca mais os viram. Enquanto isso, De Antônio sofre uma grande lesão na perna depois de ser atacado pelo tubarão durante a noite. Depois, ele começa a pensar demais em Clara quando de repente ele favorece Bama para cuidar dela como se estivesse prestes a morrer antes que alguém os encontre e os resgate. Bama então tenta impedir Lu de falar bobagem, mas quando De Antônio finalmente fecha os olhos, Bama finalmente chora. Infelizmente, De Antônio morreu e não conseguiu sobreviver no mar. No quinto dia de sua sobrevivência, o piloto do avião finalmente avista a tripulação sobrevivente no mar por acaso e o óleo que vazou pelas águas criadas pela Marinha Imperial japonesa. Depois, eles falam com os militares dos Estados Unidos sobre eles, voando sobre uma centena de meninos na água. O Tenente Chunk então pega o rádio e ordena que seus homens encontrem toda a água, comida e suprimentos médicos que eles tenham para resgatar a tripulação sobrevivente. Felizmente, o piloto do avião, Tenente Adrien, decide sozinho salvar os meninos, apesar de ficar sem gasolina. Depois, MC vai agradecer ao Tenente Adrien por desembarcar no mar e ordena que salve seus homens antes dele. O Tenente Aron então telefona para a base americana de leite para conseguir um navio para os meninos antes que os tubarões se alimentem deles novamente. Infelizmente, apenas 317 dos 879 membros da tripulação sobreviveram ao desastre. Por causa disso, o oficial da Marinha dos Estados Unidos, Tenente Carol, procura um bode espetório para sua negligência grosseira, tentando mentir no lixão de notícias dizendo que a Marinha japonesa se rende e não revela o navio afundando do USS Indianápolis. Carol então adiciona a mensagem para enterrar o incidente abaixo com notícias positivas porque provavelmente há uma investigação. Enquanto isso, Alvin finalmente entrega o anel de noivado a Bama no hospital, dizendo que o encontrou na sarjeta há duas semanas. Alvin então admite que planejava apenhorar para pagar alguma dívida e pede desculpas por isso. Então, mais tarde, os tripulantes sobreviventes chegam em segurança à sua casa enquanto Bama eventualmente admite seus verdadeiros sentimentos a Clara e até propõe usar o anel de noivado de De Antônio. Depois, ele promete criar o filho dela, mesmo que Clara não retribua seu sentimento. Por sorte, Clara aceita sua proposta. No entanto, o capitão da Marinha dos Estados Unidos visita a MC vai para informá-lo de que a Marinha dos Estados Unidos está planejando fazer a corte marcial e condená-lo. Então ele não pode sair da sala. O capitão também revela que antes do USS Indianápolis ser afundado, o USS Inderil o experimentou primeiro. No entanto, a Marinha dos Estados Unidos se recusou a dizer a verdade à mídia. Por isso, MC vai enfrentar a julgamentos em Washington nos próximos dias. O filme termina com o capitão MC vai se declarando inocente por causa do capitão do submarino I-58 da antiga IJN, Hashimoto, que aparece no julgamento para testemunhar. Hashimoto planeja matar MC vai em primeiro lugar, mas ele falha. Então, em vez de continuar com o plano, Hashimoto aparece no tribunal e ajuda MC vai fornecendo provas contundentes para apoiar seu caso. Hashimoto então explica que percebeu que eles precisam se perdoar como antigos adversários e se perdoar como homens um dia. No entanto, MC vai escolher acabar com sua vida cometendo suicídio anos depois de ser assediado e atomentado com telefonemas e e-mails de parentes aflitos dos membros da tripulação falecido. Então, no pós-roteiro do filme, mostra que o presidente Bill Clinton exonera o capitão MC vai de todas as acusações no ano 2000.